A polícia prendeu dois suspeitos de envolvimento na morte de um jovem dentro de uma escola em Ibirité, na região metropolitana de BH. O crime aconteceu em fevereiro deste ano e tem relação com o tráfico de drogas, de acordo com as investigações. Nas imagens é possível ver Pedro Henrique Souza, o bozo de 21 anos, entrando na escola em Ibirité em uma moto. Ao lado dele, aparece o menor, que também está sendo investigado. Em seguida, Pedro deixa o local e entra em ação Wesley Silvério Aguiar, conhecido como Brinquinho de 25 anos. É ele que dispara e mata Márcio Gabasa Júnior. O crime foi em uma tarde de sábado. A escola estava aberta para oferecer interação entre a comunidade e estava lotada. Márcio é ex-aluno do colégio e já tinha passagem por tráfico de drogas. Ele foi morto com pelo menos sete tiros. Houve um pânico geral, uma verdadeira correria. Inclusive, disparos atingiram o portão de uma residência situada em frente à escola. E eles não se preocuparam com isso, demonstrando que não respeitam, não temem o Estado. Segundo a polícia, o crime estaria relacionado ao tráfico de drogas. Consta que o Márcio trabalharia na gangue da Grota, uma associação criminosa de Ibirité, e ele estaria devendo com dívidas com o Pedro, que é o chefe dessa associação. Nós apuramos que ele comercializava drogas e estaria batizando essas drogas. Ele retirava um entorpecente e misturava outras substâncias, o que é imperdoável no mundo do crime. O Pedro foi preso no bairro Lindé no dia 28 de março, não resistiu à prisão. E o Wesley Brinquinho foi preso pela equipe da Homicídios na última segunda-feira, dia 8. Ele estava em uma de suas residências, no bairro do Valde Barros, e também foi autuado em flagrante naquela oportunidade, porque com ele foram arrecadados entorpecentes e uma arma de fogo. A justiça condenou o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, a 16 anos de prisão por ter matado o motorista Devanir Claudiano Alves em 2009. O júri terminou na tarde de hoje. A vítima estaria tendo um caso com a esposa do comerciante Antônio Osvaldo Bicalho, que também foi julgado como mandante do crime. Osvaldo pegou 14 anos de prisão. O homicídio foi no bairro Juliana, na região norte de Belo Horizonte. Os dois condenados têm o direito de recorrer da sentença em liberdade, mas Bola permanecerá preso por já cumprir pena de 22 anos de prisão pela morte de Elisa Samúdio. Uma mulher grávida viveu momentos de terror dentro de casa, no bairro Santa Cruz, região nordeste da capital. Ela foi feita refém e agredida com um martelo pelo próprio marido, que em seguida tentou se matar. Foi no início da manhã que os moradores desta rua, no bairro Santa Cruz, acordaram com os gritos de uma mulher. Era a moradora de um apartamento no terceiro andar deste prédio, que havia sido agredida pelo marido. Pedindo socorro e chamando a polícia. Policiais que faziam o patrulhamento na região foram acionados. O quarteirão foi isolado. O vizinho do andar de baixo disse que a confusão foi grande. Na hora, assim, eu vi naquela zona toda, assim, falou que ia chamar a polícia. A polícia chegou com uns 5, 10 minutos, foi muito 15. Aí, assim, subiram, tentaram arrombar a porta. Segundo a PM, a mulher que está grávida acordou após levar um golpe de martelo na cabeça. Em seguida, o marido saiu do quarto e começou a se esfaquear. Foi aí que ela empurrou a cama contra a porta, que não tem fechadura, e ficou lá, até que a situação se resolvesse. O problema só foi contornado quando o batalhão especializado da PM entrou e conseguiu dominar o agressor, usando uma taser. A gente não sabe qual o motivo do desentendimento. Ele estava muito nervoso, ele não quis conversar. E ela estava trancada no quarto, né? Estava trancada no quarto. E ele, com a nossa presença, estava se esfaqueando. Em determinado momento, a faca ficou presa ao corpo. Não conversava, só falava que queria morrer. A partir do momento que ele perdeu a condição normal do corpo, do organismo, fizeram a contenção dele. O homem de 48 anos, conhecido como Guido, é pastor de uma igreja evangélica na região. Ele e a mulher de 38 estão juntos há cerca de 5 anos e são bons vizinhos, segundo os moradores. Os dois foram levados para um hospital. A suspeita é de que o pastor tenha surtado por causa de problemas na família. A mãe dele, ele perdeu a mãe há pouco tempo, agora o pai está com câncer, acho que ficou meio, né? E a mulher grávida? A mulher grávida, é. Acredita-se num surto psicótico, ele estava muito transtornado. A polícia prendeu um ladrão que arrombou uma loja e furtou os celulares em Varginha, no sul de Minas. O receptador, que compraria os aparelhos, também foi preso. O bandido arrombou esta loja que fica na Avenida Doutor Modena, no bairro de Fátima. O criminoso usou esta barra de ferro para forçar a porta e ter acesso aos celulares. A PM foi acionada e rapidamente encontrou o suspeito do crime. Após a prisão do suspeito do arrombamento aqui na loja de celulares, os militares descobriram que havia um receptador, que tinha pegado os aparelhos em troca de drogas. Nós deslocamos até a casa do traficante, onde ao chegarmos, deparamos com ele e localizamos quatro aparelhos que foram furtados na loja, de posse do mesmo. A PM apreendeu algumas porções de drogas, a barra de ferro usada no crime e recuperou também os celulares furtados. Um acidente fechou a BR-040 no fim da tarde, no bairro Califórnia, região nordeste da capital. Um carro foi esmagado por dois caminhões num engavetamento. Pelo menos uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital no helicóptero dos bombeiros. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O trânsito ficou totalmente fechado na pista em direção a Belo Horizonte e o congestionamento ultrapassou 16 quilômetros. Vamos ver agora como vai ficar o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e no Jequitinhonha. Há possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro. Nas outras regiões, o céu fica claro com névoa úmida ao amanhecer. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Entre Rios de Minas, os termômetros oscilam dos 14 aos 31. Vão dos 18 aos 34 graus em Porteirinha. Ficam entre 16 e 32 em Camacho. E em Patos de Minas, mínima de 17 e máxima de 34 graus. Há meses sem remédios fornecidos pelo programa Farmácia de Minas, os pacientes que dependem das medicações não sabem mais o que fazer. Nos últimos dias, a vida de seu José tem sido assim. Acordar cedo para ir até a Farmácia de Minas, no bairro Santo Agostinho. Ele fez transplante de rins há 5 anos e precisa muito do medicamento ciclosporina 50 miligramas para que o organismo não tenha rejeição. Ele é aposentado e o que recebe por mês não dá para custear as despesas da casa e o medicamento que custa cerca de 900 reais. São mais de 3 meses de tentativa. Praticamente todos os dias, o seu José vem aqui na Farmácia de Minas para tentar conseguir o medicamento. E hoje, nada. Novamente, cheguei aqui hoje, 6 e meia da manhã já estava aqui. Fui olhar agora o remédio, está em falta o remédio. Agora nem por telefone eles informam mais. E além do seu José, tem outras pessoas na mesma situação. Vim buscar um remédio para minha esposa, dois remédios, mas só encontrei um. E esse outro tem uns 3 meses que não vem. Desde fevereiro, primeiro fevereiro, eu venho aqui procurar, tem a marcar para buscar e não tem o medicamento. Entendeu? A resposta é, não está em falta, até escreve aqui. E agora colocaram 155, se ligaram, mas acontece que se cortaram agora, acabou. É rezar mesmo, porque ficar sem esse medicamento não tem como ficar, né? Então tem que, o salário da aposentadoria é só mesmo para comprar remédio agora. Não tem que um jeito, não. Pois é. E segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas, o número 155 do Ligue Minas não existe mais. Por causa da redução de gastos e recursos, o contrato com a empresa que prestava o serviço não foi renovado. A Secretaria disse ainda que todos os serviços estão disponíveis no aplicativo MGAPP. Quanto à máquina de gelo da Unidade Farmácia de Minas, da Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, a Secretaria informou que ela está em manutenção. Sobre o ciclosporina 50mg, o governo informou que eles estão sendo distribuídos para atendimento parcial da demanda. Já o ciclosporina de 25mg está em falta. Eles disseram que estão trabalhando na solução do desabastecimento. Logo depois do intervalo, vocês vão ver que canudos de plástico saem de cena e dão espaço aos feitos de materiais ecológicos. Nós voltamos já já. Canudos ecológicos. Você já ouviu falar? Em algumas cidades mineiras e do Brasil já é lei e o canudo de plástico não pode mais ser vendido ou oferecido em lanchonetes e restaurantes. Mas você sabe por quê? E quais são as opções que existem no mercado? Veja agora na reportagem de Fernanda Siqueira. Os canudinhos já podem ser encontrados em inox, vidro, papel e, acredite, até de macarrão. Aqui neste bar, desde o ano passado, ninguém mais usa o canudo de plástico. Ele altera o sabor do drink? Não, não. Em forma alguma, em hipótese alguma. É um grano duro. Ele vai e finaliza o drink sem derreter, sem deixar gosto nenhum. Até então, porque é natural, não tem gosto, porque o trigo é zero sabor. Optamos por essa opção, que é um descartável, que volta para a natureza e ali ele tem seu fim normal, natural, como qualquer alimento. Os canudos de plástico, sétimo item mais coletado nos oceanos em 2017, segundo uma ONG americana, saem de cena para tentar reduzir esse tipo de lixo descartado. Esse plástico, ele causa, por exemplo, enchentes, ele prejudica a fauna. A gente tem um estudo que foi publicado pelo El País, um jornal espanhol, onde 4% do lixo plástico produzido no mundo é proveniente de canudo plástico. A preocupação com o meio ambiente fez com que a Câmara de Belo Horizonte aprovasse, na semana passada, o projeto de lei que determina o uso de canudos recicláveis, reutilizáveis ou biodegradáveis em bares e restaurantes da capital. O texto ainda vai tramitar em segundo turno, acompanhado de emenda que proíbe a utilização dos tradicionais canudos plásticos. Independentemente da aprovação da lei, já tem muita gente procurando e lucrando com os canudos ecológicos. Nós vendemos em média 30 canudos logo quando chegaram por dia. Os clientes têm procurado bastante. O ácido inoxidável, ele tem 100% de decomposição, então ele não agride o meio ambiente. Essa ação de proibir canudo plástico na cidade de Belo Horizonte, ela vai, é um passo adiante no desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Tudo que for contribuir para a preservação do planeta, a gente tem que estar junto. Você acha que então que é uma boa ideia? Eu acho uma excelente ideia. E daqui a pouco você vai ver a polêmica saída de Levir do Atlético Mineiro. E mais, um bate-papo sobre o Festival Nacional da Canção, o maior evento do Brasil, que revela cantores e compositores. É depois do intervalo, não saia daí. E agora as notícias do esporte. Atlético e Cruzeiro vivem situações diferentes antes da primeira partida do final do Campeonato Mineiro, né? O Atlético demitiu o Levir Coupe hoje de manhã, mas e agora? Quem é que vai comandar o time no Clássico de Domingo? As informações com o Vitor Moreira. E aí, Carol, até que chega um novo treinador no Atlético, o Rodrigo Santana deve assumir o galo de forma interina no Clássico contra o Cruzeiro, a decisão do Campeonato Mineiro. E aí, o torcedor atleticano comentou sobre a demissão do Levir Coupe, olha só. Bom, passou da hora de ir embora, né? Jogava com o time retrancado, o time não tinha formação tática. No jogo contra o Serro ontem, um time perdido dentro de campo. Eu estava apostando que ele ia sair se eventualmente ele perdesse para o Cruzeiro. Eu sou atleticano, confio no meu time e vamos ver se o substituto dele aí, o interino, né? Vamos ver se ele vai conseguir levar bem o time, né? Porque realmente não dá. O clube anunciou ainda hoje o Rui Costa como novo diretor de futebol. Ele já trabalhou no Grêmio, Chapecoense e a última equipe foi o Atlético Paranaense. Marques, que assumia o cargo de diretor, agora passa a ser gerente de futebol do clube. Já o Cruzeiro chega completamente diferente para esse clássico, né? Moral, autoestima, goleou o Huracan por 4 a 0, se classificou com duas rodadas de antecedência. Para as oitavas de final da Libertadores. E ainda viu o Fred, né gente? Dá um show no Mineirão, marcou 3 gols e também foi o jogo de número 100 dele com a camisa do Cruzeiro. Agora, Carol, torcer para ser um jogo de paz, um clássico de paz dentro e fora do gramado, né gente? Carol, um abraço, viu? Obrigada, é isso aí, Vitor. E a cobertura completa dos times mineiros, você vê amanhã no Alterosa Esporte, 15 para o meio-dia. Hoje o Bate-Papo J.A. vai falar sobre o Festival Nacional da Canção, o maior evento da música brasileira, que este ano está na 49ª edição. É isso aí, o Bate-Papo J.A. vai até Varginha, no sul de Minas, para conversar com a Cristina Marques, que é coordenadora do FENAC. Cristina, este ano o FENAC traz algumas novidades, né? Entre elas, as apresentações online. Como é que elas vão funcionar? É isso aí, esse ano o FENAC recheado de novidades e a principal delas é a modalidade online. Como que funciona? O músico deverá, ao invés de ele mandar um áudio da música, né, ele vai escrever um vídeo. Ele tem que criar um canal no YouTube, caso não tenha, mandar um vídeo com a música. Importante ressaltar que a música deve ser apresentada como se ele estivesse num palco. Caso a música seja classificada, ela vai ser exibida nos telões, ao vivo, nas etapas do FENAC. E para essa modalidade, a gente está garantindo 10% das vagas. O festival, esse ano, oferece 230 mil em prêmios e o cobiçado Troféola Martini Babo, né? A cada ano a gente vem crescendo, um pouco essa premiação e a maior premiação de um festival de música no Brasil. O festival começa na última semana de julho, em Perdões. Depois, ela segue para Santomé das Letras, partindo para Coqueral, Três Pontas, Barroso, Nepomuceno e a semifinal e grande final em Boa Esperança. São quase dois meses aí de muita música, muita cultura. E, Cristina, como é que faz para os músicos se inscreverem no FENAC? Bom, o processo é muito simples, né? Basta ele acessar o nosso site, festivalnacionaldacansão.com.br. Antes do músico fazer a inscrição pelo site, ele tem que entrar no palco MP3 e fazer um cadastro da sua música lá. É uma parceria que nós fizemos com o palco MP3, que é um dos maiores portais de música do Brasil. Os nossos vencedores serão premiados pelo palco MP3 também. O processo é bem simples, basta ler o regulamento com atenção e seguir o passo a passo do site. As inscrições para a 49ª edição do Festival Nacional da Canção terminam no dia 13 de junho. O Jornal da Alterosa termina aqui e você assiste agora ao SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal da Alterosa, oferece...